Vou começar pelo final, pelo comando, com as informações presentes no texto. Eu considerando que o estado de Roraima possui 15 municípios, o número médio de localidades indígenas por município em Roraima é... Opa, professor, está falando o número médio. Ou seja, ele quer média, é isso aí. Ele está querendo a média no estado de Roraima. Em relação a localidades indígenas é por municípios, beleza? Professor, eu entendi já pelo comando dessa questão, pela interpretação com o método dos 50, ele quer a média, é isso aí. É uma questãozinha de média. Técnica R, professor, como vou resolver? Você tem que saber a formulinha da média. A média é o mesmo que você ter o somatório pelo total, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai voltar lá no início do texto para a gente descobrir. Ele já deu aqui que tem um total de 15 municípios. Né, professor? Então, já tem um total, né? São 15 municípios. É isso aí. Só que a gente precisa encontrar no texto, ó, quantas localidades indígenas, né? Por município a gente vai ter. Do estado de Roraima. Beleza? Volta lá. Agora a gente vai ver aonde está essa informação. Beleza, ó, aqui fala sobre a respeito, né, do IBGE, beleza? Sobre o número de localidades indígenas no Brasil, né, no ano de 2019. Posso continuar. Região Norte reúne quase dois terços das localidades indígenas. O Norte é região com maior número de localidades indígenas. Beleza. Aí, ó, a quantidade de localidade do Norte. É essa que eu quero? Não, não, continua. Reunindo 63,4% no total. Beleza, é essa informação que eu quero? Não, continua. Em seguida vem o Nordeste. Tá aí, ó, 1.211. É isso? Não, continua. Deixa eu sair da frente aqui, que eu vi que já está atrapalhando. Vamos lá, vamos ler aqui. O Centro-Oeste, com 713. O Sudeste, com 374. O Sul, com 301 localidades indígenas. Entre os estados, o Amazonas reúne 2.602 localidades indígenas do país. Olha aqui o carinha, hein? Ó. Agora, qual? Roraima. Vem logo em seguida. Com 587 registros. Opa. Então, quantas localidades indígenas a gente vai ter distribuídas nos municípios de Roraima? Fala pra mim. Tá aqui, ó. A informação. Eu achei. Tá aí. 587. Beleza? Então, a gente já tem, né? Já deu até pra gente aqui, né? O somatório das quantidades, né? De localidades indígenas, beleza? A respeito de Roraima. Então, 587. Lembra que eu te falei? Anota aí, muito importante. A média é a soma pelo total. Professor, essa soma, tá lá? É 587. Então, ó. 587. E o total, professor, de municípios? São 15. Então, 15 municípios. Se eu fazer essa continha, a gente vai encontrar a média, então, da questão. Beleza? Vamos fazer. Tá aí. Agora, vale a pena, né? A gente fazer essa continha aí. Qual é o bizurro? Olha sempre para as alternativas. Olhando para as alternativas. Tá vendo? Ele pede número entre um e outro, né? Eu não preciso fazer uma conta exata lá. Beleza? Então, vamos fazer essa continha. 500 e 87. Vamos lá. 500 e 87. Dividido para 15. Show de bola? Professor, eu posso pensar no 5? Não, 5 é menor. Então, vai. Mais uma casa. 58. Posso pensar no 58? Com certeza. Então, 58 dividido para 15. Você vai pensar no seguinte. Que número eu multiplico por 58? Que vai chegar próximo. Melhor dizendo, que número eu multiplico por 15? Que vai chegar próximo de 58. Professor, 15 vezes 3 dá 45. É o mais próximo. Se eu for pensar no 15 vezes 4, vai ultrapassar. Não é isso? Então, 15. Aqui no quociente é 3. 15 vezes 3 é 45. Vem menos 45 para cá. Vou fazer essa continha. 58 menos 45. 8 menos 5 é 3. 5 menos 4 é 1. Beleza. Professor, eu estou vendo 13. O 13 é menor do que 15. Então, não dá para eu dividir. Então, eu vou baixar esse 7. Esse 7 vai baixar. Simples assim. Agora, você vai fazer a mesma pergunta. Que número eu multiplico por 15? Que vai chegar próximo de 137. Se você for ver, é 9. Porque 15 vezes 9 é 135. Então, aqui é o 9. 15 vezes 9 é 135. Vem subtraindo. Então, menos 135. E essa pontinha vai dar o quê? 2. Beleza? Veja bem. O 2 é menor do que o 15. Não tem mais ninguém para descer. Quando isso acontece, a gente deve colocar o 0. Mas, se eu colocar o 0 aqui para continuar essa divisão, eu coloco a vírgula aqui. E continuo pensando dessa mesma forma. Beleza? Mas, olha para cá, jovem. Por quê? Não precisa. Eu olhei para a alternativa. Já bati o olho. Eu vi que eu não preciso encontrar o valor exato. O valor quebrado dessa divisão. Porque ele pede número entre um e outro. Vamos começar pela alternativa A. Diz aqui. Que essa média é um número que está compreendida. Entre 39 e 40. Opa! É 39 bolinha, né? Vai um númerozinho quebrado aí. Então, 39 é alguma coisa. Está entre 39 e 40? É claro que está. Você concorda comigo? Então, ó. Cabarito só pode ser letra A. Show de bola? Você pediu. A gente fez. Intensivão do Enem 2023. Beleza? Para você quebrar tudo nessa reta final. Deixa eu sair da tela aqui. Já volto, hein? Vou te explicar aí. O intensivão do Enem 2023. Para você que quer quebrar tudo na reta final aí do Enem? Cara, isso aqui é para você. Ó, no intensivão do Enem 2023, você vai ter um módulo de matemática básica, tá? E cada assunto do módulo lá de matemática básica, olha que bonito. A gente colocou as questões do Enem daquele assunto. Então, você vai ver a teoria rapidamente. E você vai ver a questão do Enem em seguida. Olha que maneiro. Então, tá muito bom. Você não pode ficar de fora. Matemática básica, tá aí, ó. Proporção. Tem o módulo, né? De proporção. De funções, equações e inequações. De estatística. De PA e PG. Né? De princípio de contagem, né? Da análise combinatória. Probabilidade. Geometria. Tabelas e gráficos. E matemática financeira. Os principais assuntos do Enem são esses. Beleza? E você vai ter acesso a todos eles aqui no Intensivão do Enem 2023. Beleza? E não para por aí. Porque você vai ter acesso ao nosso suporte Tiradúvidas ao aluno. Fou com uma dúvida em determinada questão? Fou com uma dúvida lá na teoria? Cara, você não está sozinho. Fale conosco pelo suporte Tiradúvidas ao aluno. Show de bola? Então, esse é o nosso Intensivão Enem 2023. Professor, o valor é esse aí? Cara, a gente está com mega desconto. Tá? Se você fosse pagar por tudo que a gente mostrou para você, fazer o somatório ali, você vai encontrar esse valor aqui. R$1.706. Mas a gente hoje está com mega desconto. Professor, então quanto vai sair? Olha, de R$1.706 vai sair por apenas, está aí, 12 vezes de R$20,07. É isso aí. Está muito bom. O preço está muito bom. Está muito legal. Beleza, professor? Eu quero pagar a vista. Deixa eu ver o valor da vista aqui para você. O nosso Intensivão Enem. O preço à vista está muito bom. Se você parcelar, vai ficar muito tranquilo de pagar. Está vendo? R$20,07 por mês, cara. R$20,07. Isso aí está mais barato que uma pizza. E você tem que investir em você, né? Nada melhor do que você investir no seu futuro. Não é isso? Você vai aprender técnicas igual a essa no Intensivão. Você não pode ficar de fora. O valor à vista do Intensivão está aqui. Eu vou anotar para você. Eu quero pagar a vista. Não quero parcelar. Posso? Com certeza. O valor à vista é R$199,90. E esse é o valor à vista. Show de bola? Está muito bom. Você não pode ficar de fora. Você que quer detonar tudo no Enem. Aí. Intensivão. Do Enem 2023.